E aí internet, Gabriel Sape aqui, finalmente gravando do lado de fora sem calor. O verão, a pior estação do ano, finalmente acabou graças ao movimento de translação e já dá pra viver um pouco menos agoniado aqui do lado de fora de casa. E o assunto que eu trago pra vocês aqui hoje tem muito a ver com isso, com viver fora de casa. Aproveitar o lado de fora de casa, aproveitar a minha cidade. Eu estava refletindo recentemente sobre como mudar de país melhorou a minha fotografia. E isso tem muito a ver com segurança, com sensação de segurança e qualidade de vida. Isso se deve à liberdade que eu tenho de fazer coisas simples como isso que eu estou fazendo agora, que é vir pra um parque sozinho com a minha câmera pra filmar. Coisa que eu jamais teria coragem de fazer no Brasil, pelo menos não em Belém, na minha cidade. E quando me perguntam o que me trouxe a Portugal, a minha primeira resposta geralmente é essa. Ter a liberdade de andar na rua, aproveitar o que tem ao meu redor e as coisas que tem pra fazer onde eu moro. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Lá no Brasil, especificamente lá em Belém, eu sentia muito medo de andar na rua. Eu sentia que a qualquer momento eu podia ser roubado, podia ter tirado de mim o meu equipamento, coisas que eu trabalhei duro pra conseguir. E além disso me manter muito em casa, me fazia até perder trabalho. Às vezes clientes queriam fotografar em locais onde eu não tinha coragem de levar meu equipamento. Então no final das contas, como pessoa, eu não conseguia aproveitar o meu ambiente. E como fotógrafo, eu acabava tendo a minha carreira e a minha criatividade um pouco cerceadas. E aliado à segurança, claro, tem o fator novidade, né? País novo, cidade nova, vizinhança nova, tudo é novo, tudo é muito interessante, mesmo as menores coisas. E isso acaba instigando muito a nossa curiosidade e, consequentemente, a criatividade. Inclusive, quando eu mudei pra cá, eu iniciei uma nova conta no Instagram, totalmente pessoal, onde eu não posto trabalho e mostro o meu dia a dia aqui em Portugal. O que eu vejo durante o meu dia, o que eu acho interessante, coisas bonitas, coisas novas. E lá eu posto todos os dias, sem falta. Então isso me leva sempre a buscar coisas novas pra mostrar ali e pra documentar o olhar que eu tenho dessa nova vida que a gente tá tendo aqui em Portugal. E essa liberdade e segurança que a gente tem aqui acabou me possibilitando realizar um outro sonho, que é usar a bicicleta como meu transporte principal. Tudo que é possível a gente faz de bicicleta ou a pé e, eventualmente, pega o transporte público quando precisa. Porque a gente tem liberdade e segurança pra isso. Então, depender menos de carro, pegar menos Uber, faz a gente diminuir um pouquinho o ritmo e nos permite prestar mais atenção no que tá acontecendo ao nosso redor. Então a gente nota mais os detalhes do dia a dia, da nossa cidade, dos nossos arredores e isso acaba instigando e exercitando, novamente, a nossa criatividade. A gente presta mais atenção no que tem ao nosso redor, em cada detalhe da nossa cidade, do que acontece no nosso dia a dia. Tem mais vontade de registrar, de fotografar tudo isso. E como esse é o meu trabalho, registrar, fotografar, filmar, isso se reflete diretamente no que eu tô produzindo profissionalmente. Isso sem contar, é claro, que agora eu me sinto à vontade, me sinto seguro pra fotografar os meus clientes em qualquer lugar que eles quiserem, em qualquer horário que eles quiserem, porque eu sei que o risco que há de alguém chegar, me abordar e me tirar a força, o que é meu, é praticamente zero. Quem acompanha aqui o canal, trabalha numa área criativa e mora numa cidade insegura, sabe muito bem o que eu tô falando. Sabe como é ruim sentir que é capaz de muito mais e se sentir preso por causa dessas amarras que a falta de segurança traz. Então, eu sei que não é fácil, eu sei o quanto eu sou sortudo e privilegiado de estar aqui. Já falei isso em outros vídeos, mas eu não posso deixar de falar que se você se sente preso pelo seu ambiente e tiver a oportunidade de mudar de áreas, não precisa ser de país, mas mudar pra uma cidade mais segura, um ambiente com mais verde, com mais natureza, faça o possível pra agarrar e aproveitar essa oportunidade porque faz uma diferença enorme na vida. tanto no lado pessoal, quanto no lado profissional. Então é isso, esse era o desabafo, eu acho, que eu tinha pra fazer hoje. Se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer e atingir outras pessoas. E se esse tipo de assunto relacionado à fotografia e Portugal principalmente te interessa, considera se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos assim que eu postar. Beleza? A gente se fala no próximo então. Falou! A gente se fala no próximo.